Ahahahah! Isso é um quase! Olá, eu sou o Martim e este é o Em Estúdio. Hoje estamos em... ... Hoje estamos no estúdio do músico e produtor Bernardo Barata e com ele vamos falar sobre microfones, técnicas de captação, workflow e muitas outras coisas. A qualquer momento durante este vídeo vocês podem saltar para o tópico que vos interessar, seguindo os links que estão aqui em baixo na descrição do vídeo. Tudo isto, já a seguir ao genérico. Muito obrigado por me receberes aqui no teu estúdio. Como é que era o teu primeiro local de gravação? Quarto, claro. Quarto, não é? E o que é que usavas? Qual é que era o teu setup? Eram quatro pistas de cassetes, um Fostex, um microfone dinâmico mau e um condensador mauzinho. Médio mau. Médio mau. Primeiro foi só o Fostex e um microfone dinâmico. Depois apareceu um condensador que eu comprei não sei aonde, daqueles que ainda não funcionava com Fanta, só com uma pilha. Mas já era uma cena aí, é tão brilhante. Uma guitarra, um baixo, uma pedaleira da cor, que ainda está para aqui alguns, com uns efeitos que eu usava assim completamente à bruta, sem saber o que estava a fazer, mas tirava bom proveito daquilo do ouvido. E um tecladozinho, tipo um Casio pequenino, que tinha vários sons, mas especialmente se metesse uns pedais naquilo, aquilo soava incrível. Eu já tive o prazer de visitar a tua casa há uns anos atrás e devo dizer que foi dos home studios mais impressionantes que eu vi na vida. Quando tu foste, já aquilo estava num ponto assim bastante difícil, já tinha gravado vários discos. Cheguei a gravar, por exemplo, uma parte de um dos discos de Framona, as baterias foram gravadas lá em casa. Um EP do David Pires, que é das coisas que eu gravei que mais gosto em alguns aspectos. Esse é bem incrível. Foi todo gravado lá em casa, as baterias na cozinha, que era uma cozinha. Por acaso dá para ver na internet, há um vídeo dos azeitonas com os ambujos a tocar lá na cozinha e também há Diabo na Cruz. A cozinha é gigante, com um pé direito de 4 metros, toda torta e por isso boa acusticamente. Pois, como é que foi a evolução? Tu agora estás aqui neste espaço, como é que chegaste até aqui? A certa altura, quando estava ainda nessa casa na Rua das Flores, a certa altura ligou-me o Fred Pinto Ferreira para saber se eu não estaria a fim de ajudar em umas gravações a acabar um disco de um brasileiro, que é o Vado, com o Marcelo Camelo. Isso daria para gravar lá em casa, uma vez que eram essencialmente guitarras e vozes e talvez umas teclas, já não me lembrei exatamente tudo o que se gravou, mas eram coisas que não envolviam baterias e era para acabar o disco. E eu claro que fiquei grande fã do Marcelo Camelo, claro que... E então assim fizemos, durante uns dias acabámos esse disco lá em casa. Eu lembro-me exatamente do dia em que me disseram o Marcelo está a gravar vozes em casa do barato. Lembro-me exatamente desse dia e do Vado, que eu depois acabei por conhecer. O grande Vado. Mas então, correu bem. E o Fred depois disse-me Pá, Bernardo, tu tens aqui, tens uma data de material, tens coisas muito fixe, microfones, não sei o quê. É porra gravar em casa, mas tu, há coisas que não podes fazer aqui. Porque eu ainda fiz umas outras coisas com ele, ainda lá assim, um bocado em jeitos e em rasgos. Na altura eu tinha dois filhos, ainda não tinha o terceiro. Mas, pá, começava a ser um bocado caótico tentar fazer gravações em casa com putos. E ainda misturei uns discos com bebê ao colo, estás a ver? E quando o Fred me falou disto, me disse isso, eu disse-lhe, epá, por acaso vem um espaço ali em Campo do Rico que tem um, pá, que já foi um estúdio, está para alugar, precisa de umas obras e não sei o que mais, mas é capaz de ser fixe. E o Fred disse logo, epá, bora já ver isso. Fomos ver e passado um mês tenhamos alugado o espaço e estávamos a fazer obras. E começou assim o IA, que existe ainda neste momento, e onde fizeram ao longo deste tempo uma série de discos. A Banda do Mar, o disco da Banda do Mar, foi grande parte gravado lá. O disco da Dom Lanena, um disco muito bonito. O disco de Diabo na Cruz, uma grande parte gravado lá. Outra parte na Valentim. Os 530, o Carlão, o Regula, a Língua Franca fez coisas lá. Raquel Tavares, pá, muita coisa. Muita coisa super diferente. Eu gravei instalações maradas. Um violinista erudito suíço a tocar com um ecrã gigante à frente. Epá, valeu tudo. Quartetes de cordas. Numa altura estavam-se a passar demasiadas coisas em simultâneo. E para o tipo de coisas que eu me estava a envolver, especialmente a certa altura, coisas mais calmas, começou a ser um bocadinho difícil de, por vezes, conseguir fazer as coisas ruins. E a certa altura o Fred tinha este espaço, mais como sala de ensaios. Ele propôs-me vir para aqui. Coisa que correu muito bem. Há uma certa calma. E é dos sítios mais... Há bocado, quando entrei, estava a comentar que é aconchegante. Parece-me que uma pessoa chegou a casa aqui. Tu achas que o ambiente em estúdio é importante para ser produtivo? Super importante. Há duas coisas importantes. A pessoa sentir-se bem e não se sentir... Especialmente se tu tiveres músicos já super rodados. Com músicos muito rodados é indiferente. E eles estão-se bem. Claro que sentem-se melhor aqui, se calhar, do que se sentem num sítio muito formal em que está tudo super direitinho e por aí fora. É muito importante as pessoas sentirem-se bem. Sentirem-se mesmo bem. Sentirem-se à vontade. Sentirem que podem fazer o que lhes der na gana. E depois a outra coisa que é realmente importante e que também foi uma das coisas que eu trabalhei neste espaço para chegar ao ponto em que estou neste momento. Que é ser rápido a ter as coisas a acontecer. Rápido sem ser... Vá lá. Sem ser a despachar. Sem ser a despachar. É rápido tipo... Ok, montem aí as vossas coisas. Já estou a pôr uns microfones. Já estou a fazer uns níveis. E quando a malta começa a tocar já dá para gravar. E ao segundo take já está um grande som. E a seguir é só... Parei assim que chegámos hoje aqui. Enquanto nós conversávamos. Já estavas a posicionar as coisas para gravar. Mas pronto. Neste Casa Conchê é uma coisa simples. São três microfones. Não é... Não é uma coisa muito exigente. Eu rapidamente ponho isso. Ela toca duas canções e eu nivelo. Está a andar. Eu já te vou pedir para tu mostrares a tua coleção de microfones. Até porque tu és famoso e conhecido por seres um microfono... Maníaco, diste? Microfono maníaco. Microfonoólico. Quanto é que tu achas que um microfone é importante para uma gravação? Isso dá para entrar. Eu sabia que esta pergunta era boa. Não. Há sim alguns exemplos históricos de gravações que contradizem a ideia de que tu tens que ter um Neumann, não sei o que mais e por aí fora. Tu podes... Tu se tiveres uma super performance com um microfone simples, podes ter uma gravação do caraças. Em última instância isso para mim é mais importante do que tudo. Mais importante do que o som. Agora, tu podes fazer, tu sabendo que vais ter pessoas que fazem coisas muito bonitas e se puderes ter uma seleção de uma paleta de cores sónicas para adequar daquilo que está a acontecer, claro que é importante, não é? Mas não é o mais importante. Ou seja, tu se tiveres uma performance de merda, podes ter um Neumann de 15 mil euros e vai ser uma grande porcaria. Portanto, isso é um bocadinho relativo. E como é que nasceu essa paixão pelo dos microfones? Comecei a ser um bocadinho mais ambicioso nas gravações que fazia e pensei, tenho que arranjar algo... Percebi, já não me lembro como, mas provavelmente de ir a um estúdio de alguém ou a casa de alguém ou usar umas coisas melhores e perceber, epá, espera aí, isto aqui faz uma diferença nesta situação ou naquela situação, se eu quiser gravar uma guitarra ou um bocadinho de guitarra, se eu quiser gravar, seja lá o que for, isto realmente faz diferença. E então mergulhei no Ebay. E a certa altura comecei a perceber, epá, fui comprando uma outra coisa sem gastar, nunca dinheiro, nem tinha por aí além, mas comprando uma coisita ou outra comecei a perceber que o Ebay alemão e a Alemanha é um dos grandes fabricantes de microfones. Historicamente, hoje em dia há microfones feitos em todo o lado e há gás que fazem em casa coisas incríveis e mais não sei o quê, mas historicamente a Alemanha é talvez o fabricante de microfones. No Ebay alemão havia muita coisa boa a preços bons e os alemães, especialmente coisas que estavam na Antiga Alemanha de Leste, onde as pessoas são de certa forma fechadas, põem explicitamente não vende para fora da Alemanha, só anunciam em alemão e estão um bocado, tipo, eu como tenho um certo jeito para me meter com as pessoas... Palei. Palei. Pá, mandava mensagens, não por aí a hipótese de enviar para Portugal, eu pago por transferência bancária antes de coisa para aí fora. E fui comprando coisas e a certa altura comecei a perceber, peraí, eu comprei este microfone por 20 euros e está ali um americano a pedir 100 por esse microfone. Pera lá, e se eu comprar no Ebay alemão e vender aos americanos e aos ingleses? É pá, e fiz tipo, ao longo de uns anos, fiz 600 e tal transações no Ebay. Muita coisa. Comprei muita coisa para mim e há muita coisa que ainda tenho. Cheguei a ter 300 e não sei quantos microfones em casa, maluqueira. Isso permitiu entre compra-vende e depois outra coisa que eu fiz ao longo deste tempo todo foi tudo o que eu comprasse, mesmo que fosse a pensar mais à frente vender, usei. Usei e aprendi. Como é que funciona o teu processo criativo em termos de captação? Como é que tu decides o que é que vais usar? Por acaso, no caso da Concha, ela esteve cá e tivemos a conversar um bocadinho sobre as canções que ela tinha e o que é que ela queria fazer com elas e ela tocou-as à guitarra à minha frente e, portanto, já tenho uma ideia do que é que é a voz dela, o timbre, a forma de tocar e por aí fora e do conhecimento que tenho, pá, imediatamente penso, ok, posso fazer isto, aquilo ou outro. E, normalmente, não é uma coisa muito estanque, não tenho fórmulas. Há uma ou outra coisa que eu sei, não, aquilo tem que ser feito assim ou vai correr mal. A Concha toca e canta muito bem em simultâneo. Ao invés de gravar a guitarra e depois gravar uma voz por cima, apetece-me é poder gravá-la em simultâneo. E, para isso, eu, há milhares de formas de uma pessoa fazer isto. Eu gosto de uma de duas coisas. Normalmente capto só com o microfone as duas coisas e, nesse caso, vou ter um condensador a válvulas que eu gosto muito, que é dos meus microfones favoritos. Que microfone é este? É um ADK Tube Condenser. É bastante pouco habitual. E já em situações no outro estúdio, no IA, em que tivemos microfones estupidamente caros, este passou à frente. Incluindo um Sony C8000, que é o que o Kanye West usa, por exemplo, e a Dynacrawl e não sei o que custa 8 mil dólares. Bom, não interessa. Este está nesse campeonato por muito menos. Isto é um micro a válvula? Sim, é um condensador a válvulas. Espera aí. Já agora, não é com esta que se vai gravar, mas olha lá esta beldade. Isto é uma Grácio de 1918. Feita pelo avô do mestre Gilberto Grácio, que fez as guitarras do Carlos Paredes, entre outros. Váulas lindas, velho. E que eu tive a sorte de descobrir há uns tempos, num mercadinho de rua. Vá lá. Normalmente o que eu faço é uso o condensador um bocadinho mais afastado e tento arranjar um equilíbrio nesse só microfone, que apanha a voz e a guitarra em simultâneo. Mas depois, também gosto de tentar ter um som um bocado mais separado. E nesse caso, eu já fiz muitas experiências. Os condensadores têm uma particularidade quando tu estás a gravar coisas muito próximas, em princípio, se quiseres ter separação entre a guitarra e a voz, ou estás mesmo coladinho a uma coisa e a outra, ou então começam-se a misturar. E depois começas a ter problemas de fase. E estragas um bocadinho o som. É fácil de fazer isso. Mesmo com os melhores microfones, nas melhores condições. Uma das coisas que eu comecei a tentar, a experimentar há uns tempos e que gostei do resultado, é aproveitar uma coisa nos figuras doido. O figura doido apanha para a frente e para trás. Neste caso é o contrário. A frente deste está para cá. Mas apanha para os dois lados. Mas o lateral é praticamente nulo o que ele apanha. Portanto, imaginem, eu pondo um figura doido para a voz assim, ele tem o nulo. Na guitarra, não é? Agora não está bem posicionado, mas vagamente assim. Está exatamente para a voz e o nulo está para a guitarra. Portanto, em princípio, ele vai apanhar muito voz e pouca guitarra. E depois ponho o outro. E agora isto é só para exemplificar que depois tenho que colocar isto na posição certa. Tens ainda este terceiro, não é? Este também é figura doido ou não? Este também é figura doido. E então, este figura doido, faço o oposto. Que é, ponho... A apanhar a guitarra e nulo a voz. Assim, não é? E o nulo virado para a cara. Claro, claro. E, em princípio, consigo ter uma separação simpática entre as duas coisas. Que é bom quando, imaginando neste caso, eu estou a prever que possamos fazer algumas experiências assim, de som com efeitos, com delays, reverbs, etc. Em tempo real ou em pós? Não sei, vou ver daqui a pouco. Porque as canções são um bocadinho diferentes umas das outras e não... Ou perdemos muito tempo a fazer som para cada uma delas e, neste momento, não é isso que nos interessa. Ou então, se calhar, faz-se assim uma coisa mais simples em que depois se pode inventar, já dentro do computador, com plugins, para mais, por trabalho, propriamente, para chegar a uma coisa final de gravação de disco ou isso, percebes? Sim, sem dúvida. Muito fixe, mano. Bem, tem um som lindo, meio ebreguesa quase, não é? Parece uma Stella, aquelas guitarras... Uma Stella, sim, 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 sim. Tem imensos médios, tem um médium muito bonito, tem pouco corpo e uns agudos bonitos. Em um episódio anterior, eu vacilei um bocado no som, mas, desta vez, eu estou com dois microfones. Para além deste, eu tenho ali o zoom a gravar. Espero que o som desta vez esteja bom. E, a propósito deste microfone, o Bernard estava a me mostrar... Eu mostrei-lhe este microfone e ele estava a me mostrar a versão, o pai deste microfone, ou avô, digamos, que é uma coisa que parece um sabre de luz. Tens aí, tens aí. Isto é um Giffel, uma cápsula M73, feita para cinema. Isto, Luke Skywalker usava isto para gravar as malhas dele. Tem um corpo, que é o pré-amplificador, que é um Giffel MV 691, cápsula M73. É engraçado, na verdade, esta cápsula, eu já experimentei com vários corpos, ela é um bocadinho barulhenta para fazer aquilo que ela foi imaginada. Isto é feito para estar numa pers... Mas isto é direcional, não é? Isto é hiper direcional, é para estar à distância, é para ser usado para cinema. Para estar numa persa apontada, imagina que tens um gajo aqui em cima de nós, com isto apontado para o nosso diálogo numa situação de cinema. Mas em que contexto é que tu usas este microfone? Se é que o usas? Por ser ruidoso, não dá para usar em fontes muito silenciosas, ou seja, uma coisa muito delicada vai ter ruída mais. Mas é engraçado, por exemplo, captar uma tarola de muito alto apontada com isto, e tens um tipo de som bastante peculiar e bom. Olha, eu sou grande fanático de bairros. Estás a falar de bairro dinâmico, é isso? Sim, que inicialmente era só bairro, depois é que se transformou em bairro dinâmico. E que tens, por exemplo, este género que é uma versão do 421 da Schneider, que é super famoso, mas é uma espécie de versão feita pela bairro e que parece a imagem de um Cadillac, daqueles bonitos... Ah, completamente. Isto é um Cadillac em microfone, é lindo. Funciona em timbalões, em... em marcadores de guitarra, mesmo vozes. Coisas assim fora do comum. Isto é um AKG, que tem mais à frente uma cápsula de pós-agudos e mais atrás uma cápsula pós-graves, e que tem uma resposta linear dos 20 Hz aos 20.000 Hz, que é particularmente engraçado porque não tem efeito de proximidade. Sabes o que é que é efeito de proximidade? Para controlar a dinâmica, não é, supostamente? O efeito de proximidade é o que os microfones cardioides... O que acontece aos microfones cardioides quando tu cantas muito em cima deles. Certeza que já reparaste quando tu te colas a um SM58 mesmo, e se agarras assim a mão fica tipo gigantesco de grave. Isto é o efeito de proximidade. Ok. Se tu fizeres isso a um microfone dinâmico que seja omnidirecional, que é o caso deste Electro Voice, tu podes cantar aqui... Isto é um microfone de repórter. Podes cantar aqui e o gajo é igual a falar aqui. Não tem aquele gravalhão. Num cardioide tens isto. Exceto este, que é um cardioide, que tem a cápsula dos graves mais atrás, e que, pela forma como foi desenhado, tu podes... A resposta dele é igual aqui ou aqui. Vagamente, vá. Não tem efeito de proximidade, apesar de ser cardioide. A idade do microfone influencia o som? Ou seja, não há algum microfone equivalente atual que tu preferes os antigos por algum motivo? Casmorriço. Alguns deles, especialmente os condensadores, os mais antigos, ou alguns microfones antigos, são muito especiais. Mesmo muito especiais. E atingem valores stratosféricos. Os U67, o Hella 251. Vários microfones, quase todos alemães, vão para valores tipo 20 mil euros. Podem custar 50 mil euros. Se for um que foi usado pelo Sinatra ou Rekio Porta, é o fim da macacada. Mas há uma razão para alguns desses microfones chegarem a esses valores. E nesse caso, há, no caso desses microfones especificamente, há alguns gajos que os fazem hoje em dia, fazem réplicas praticamente iguais. Mas também há casos em que tu já não se fabrica, mas já não se fabrica há 40 anos a válvula que aquilo precisa. E nesse caso, tu não consegues, podes inventar uma válvula parecida. Tentar chegar lá, se calhar não vai ser igual. Agora, a verdade é que mesmo no caso desses microfones carérrimos, super especiais, tu pegas entre 3 ou 4 exemplares do mesmo microfone dessa época e eles são todos diferentes. A manutenção deles é caríssima. Tu podes comprar microfones ou válvulas incríveis neste momento, novos, com um som do caraças, por muito menos do que os valores que eu estava a falar. Com mil e tal euros compras um microfone do caraças. Com a certeza que aquilo não vai variar para a semana. Os antigos é, assim, tricky. Este microfone, por exemplo, que eu adoro. Um D12, feito pela AKG. Ah, é lindo. E que tem várias versões. Este eu recuperei, estava todo partido. Este microfone não é fabricado desde 81. Esta versão é dos anos 60. 70. E era vendida por outra marca, que é a Colette, que fazia gravadores de fita, e delays de fita, amplificadores e não sei o que mais. Isto é, assim, o microfone mais usado, provavelmente, em bom, na história do rock e do pop. Dos Beatles, aos Led Zeppelin, toda a gente usou um microfone. Não sei se ele escolheu, só um. Mas escolho estes, porque são muito pouco comuns. São uns ribbons da Tanoi, figura doito. São lindos mesmo. Foram usados no parlamento inglês. É um microfone de voz, então. É um microfone para captar voz. É um microfone para o que tu quiseres. Tem uma resposta inteira. É um figura doito? É figura doito. Portanto, se quiséssemos gravar os dois cores, eu podia estar deste lado e tu desse lado. Exato. E está. E está-se lá. Faço isso muitas vezes para cores, quando quero gravar em simultâneo. Claro, claro, claro. Pá, deixa-me só mostrar mais uma coisa assim. Para a malta mais fanática, queira ir só investigar um bocadinho. Isto é um PZM. Se usa muito em teatro e em espetáculos cénicos em que tu poses o microfone no chão, não é? É um PZM que é Pressure Zone Microphone. Pressure Zone Microphone, exatamente. Ou Boundary Microphone. E que basicamente a ideia é estar no Boundary. Porquê? Porque é o limite. Certo. Neste caso, se tu o puseres numa parede, ele à partida vai ter menos primeiras reflexões. Ou seja, ele leva com o som direto e as reflexões das outras paredes é o ponto mais longe das reflexões das outras paredes, é estar numa parede. E por isso tem uma acústica especial. É um condensador omnidirecional. Pá, é ótimo para ambientes, para certas coisas. Estás a ver que isto tem aqui umas coisinhas para pendurar. Era para uma empresa de telecomunicações inglesas, julgo eu, para conferências e não sei o quê, para estar em cima de uma mesa. Mas tem isto e eu tenho aí no estúdio, em sítios específicos, na parede, uns preguinhos e sei que posso chegar lá e penduro-o na parede, passa um cabo grande e está a andar. É ótimo para ambientes. Pá, às vezes tenho o gajo ligado e meto uma pista extra e está sempre a gravar. Para ir buscar qualquer coisa. A maior parte das vezes vai para o lixo. O preamp. Fala-me da importância do preamp para os micrófonos. Também é uma daquelas conversas que dá dois ou três programas só à volta disso. Há várias considerações a ter em conta no que diz respeito aos preampificadores. Idealmente tu tens nives ou APIs que são assim os topos de gama e depois há muitas variantes e por aí fora, que são feitos com componentes incríveis com isto e aquilo e aquilo. Sim, são espetaculares e eu não me importava ter uma batelada deles. Mas não tenho e não é por isso que não faço discos que somam bem. Eu tenho algumas coisas baratas e tenho uma ou outra coisa no meio da tabela. Mas não tenho nenhum pré por aí além. Aquilo que é relevante falar é que essencialmente tu tens dois tipos de prezes. Uns que são mais estéreis, que não têm grande, não impõem muita cor sónica. É basicamente aquilo que entra é igual ao que sai. E só amplificam o sinal, o volume do sinal do microfone. E aí as características do microfone vêm ao de cima mais do que o preampificador. E depois tens pré-amplificadores que têm imenso caráter. Que tu, ao fim de uns anos, as pessoas que trabalham em estúdio, começam a reconhecer umas certas características de certos prezes. Porque são tão especiais que tu reconheces. Aquilo é um nível, aquilo é um API. Claro que em contextos muito, não estou a ouvir uma gravação de multipistas de bateria. Com 16 microfones na bateria e capaz de dizer, olha, a tarola foi com um API. É engraçado como a limitação pode ser, de certa forma, uma liberdade enorme. Exatamente. É mesmo. Nesse sentido, eu uso o computador, em grande parte, uso o computador como se fosse um gravador de pistas. Que podia ser de fita e não é porque não há dinheiro para isso. Senão até podia ser que fosse mesmo de fita. Ou seja, eu tenho vários prezes diferentes. Eu sei que se eu gravar multipistas, ou seja, baterias, e em que tenho muitas pistas que se vão sobrepondo, é bom ter uma série de prezes diferentes que têm características que há ao sobrepor-se. Quando tens várias características diferentes, elas colam bem umas com as outras. Isso, para mim, interessa-me no analógico. O digital tem uma coisa que, por mais que tu queiras dizer, ah, o analógico é incrível. É incrível. Se eu pudesse gravar discos meus e das bandas em que estão envolvidos só em analógico, e tivesse dinheiro para pagar o engenheiro, assistente ou engenheiro, mais outro assistente para operar o gravador de fita, e mais um gajo está a tomar notas, para depois, quando quiseres voltar atrás numa mistura, saber que o compressor que está naquela rack lá atrás tem que estar assim, assado. e cada vez que queres voltar, imagina, fazes uma mistura que tens 30 pistas, que não é muito, hoje em dia podes ter 100 facilmente para discos com arranjos mais complicados, imagina que tens 30 pistas e fazes uma mistura que está muito a fixe, mas de repente há uma sacana de uma guitarra que naquele segundo bridge está muito alta e tens que ir a um bloco de notas gigante onde diz todos os settings de todas as máquinas da mistura. Ou seja, tu poderias passar duas horas só a fazer um recall daquela mistura. Pá, no computador abres o fecheiro e está lá tudo. Pá, isso é imbatível e nos dias que nós vivemos não há nem por sombra de dinheiro. Pá, enorme maioria, mesmo globalmente, não estou a falar só de Portugal, não há dinheiro para fazer, enfim, é analógico. Há algumas coisas que eu tenho aqui que não são prés, mas, por exemplo, tenho... Isto é um delay de fita, este é outro delay de fita, isto é um delay analógico, um bucket brigade, isto é um reverb molas japonês. Olha lá, olha lá. Parece um videojogo antigo, não é? É incrível. Super kits. Mas há coisas destas que têm umas características... Sim, tens plugins que fazem isto e até fazem muito bem, mas quando tu usas em tempo real, e aqui é o que eu faço, eu tenho isto muito ligado, de uma forma em que há uma série de prés que estão sempre prontos a serem enviados para algum dos efeitos que têm. E quando usas em tempo real... É diferente. Qualquer coisa que acontece. Até porque muitas vezes o que eu faço é... Imagina, tu estás a gravar uma voz, e eu podia pôr um plugin e mandar o... mandar o som do plugin para a pessoa que está a cantar. Mas eu não gosto de usar plugins que depois dão latências e mais não sei o quê em tempo real. Muitas vezes uso os efeitos que têm analógicos, que não sendo espetaculares, têm características porreiras. As pessoas reagem a isso nas suas performances de uma forma muito fixe. Há várias coisas importantes, mesmo importantes na minha cabeça, para o que se passa num estúdio. O conforto e as pessoas sentirem-se bem. A rapidez para as coisas começarem a acontecer. Ou seja, no momento em que tu chegas e não passares no sofá e eu já estou fora de estar aqui. Porque eu sou músico e já passei por isso muitas vezes. E depois a última coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo, que é as escutas dos músicos. Hoje em dia tu tens muitos estúdios que têm um sistema de escuta em que o próprio músico pode fazer pôr mais alto. Então imagina que estás a... Tu já passaste por isso? Conheço, conheço, claro. A escuta dos músicos pode ser a diferença entre um grande músico fazer uma grande performance ou estar a lutar com qualquer coisa. É um bocadinho como a munição em palco quando tu estás num concerto. É uma das cenas que eu me preocupo mais. Tento perder tempo quando tenho uma sessão complicada. No dia antes já tenho um plano. Tenho isto que tenho os meus... Os prés todos, os conversores. A informação toda que interessa. Faço um template daquilo que vou fazer. Imagina que vou estar a gravar uma banda live que tem bateria, contrabaixo, guitarra, sopros. E às vezes faço isso. A malta toda aqui dentro. Mesmo não sendo muito grande no espaço. Prepare isto tudo. E a última coisa que faço e quero ter a certeza que está bem feita é a escuta. As várias escutas. Vais individualmente a cada escuta. Põe-me qualquer coisa a tocar e vou ter a certeza que os níveis estão perfeitos. Claro que depois a seguir aquilo vai precisar de uns toques. Mas ter a certeza que toda a gente está a receber uma coisa que lhes faça dar pulos. E tocar melhor. Eu sei que tu usas um software de gravação que muito pouca gente usa, não é? Um freak. És um freak. Qual é este software? É o Sonar. E é o Sonar 8.5. Tem para aí 10 anos. Porquê o Sonar e porque é que nunca o atualizaste? Eu tenho ao longo dos anos assim recentes, tenho pensado, mas a preguiça não me deixa mudar para outro software. Basicamente para a enormérrima maioria das coisas que eu faço, este programa é super estável. Tem tudo o que eu preciso. Eu comecei a usar o Cakewalk 8 há muitos anos. Aprendi a forma de funcionar do programa e fui passando versões. Agora tenho este programa que funciona e faz o que eu preciso. Tenho vindo a resistir um bocado a mudar para outro. Há um ou outro detalhe, sei lá, o Pro Tools tem uma coisa que eu gostava muito de poder usar que tem a ver com tu fazes vários takes na mesma coisa e depois fazes comps. Sim, gostava de ter aquela função porque a forma como posso fazer isto aqui é um bocadinho diferente. Mas também já criei o meu método para aproveitar a forma como este funciona e chegar lá. Há mais uma outra coisa que eu sei que o Live tem não sei o quê, o Logic tem não sei o que mais. Mas pá, estou bem, isto faz o que eu preciso. Muito obrigado Bernardo por tudo isto. Este vislumbre do teu universo aqui por nos mostrares os teus micros. É um prazer. Eu ficava aí agora a falar e abri mais caixas com microfones. Pensei, podemos sempre fazer um segundo episódio. Se houver muitas famílias a pedir. A pedir, claro que sim. Obrigado meu caro. Obrigado por terem assistido a este episódio. Não se esqueçam que o Em Estúdio é um programa semanal. vai para o ar todas as terças-feiras às 19h. Por isso, subscrevam este canal para não perder os próximos episódios. Um abraço e até para a semana. 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3